Estamos ao vivo, né, Marcos Queza? Sim, estamos ao vivo para o mundo, para o Brasil, para você que está acompanhando nós. Muito obrigado, um beijo, um abraço. E é nóis, carinho. Hoje, Pantia que ela para é o cara que... Record, eu já ouvi falar que foi recorde de espera. O cara que trouxe o fã. Trabalhamos junto quanto tempo? Cinco anos? Quatorze anos. Não, mas só de gravando junto, de... Bastante, foi o tempo inteiro, né? A gente começou, nós começamos a gravar logo no começo do Pânico. Eu acho que foi no primeiro, segundo ano, alguma coisa assim, que foi o cinco maneiras, que eu vou explicar como começou. Tá bom, mas vamos querer saber coisas antes. Ele, sensacional, Marcelo Bolinha! Promete bomba, Bola, ele promete bomba. Esse aí... Ah, polêmico! Hoje vai ter bomba aqui. Polêmico! O Bolinha veio disposto a quebrar todos os recordes de cortes de todos os podcasts, não é verdade, Bolinha? Você não começou em televisão, Bolinha? Não. Você disse trabalhar no meio de artes... Trabalhando no meio, é. O que você fez no começo da tua carreira? Eu, em 1990, alguma coisa, né? Eu voltei, fui morar no... Passar uma temporada em San Diego, nos Estados Unidos. Você morou? Você morou? Morei seis meses lá. Por que você voltou? É, fui lá pra ficar fumando maconha, surfando, essas coisas, entendeu? Aí nem trabalhei nada. Na realidade, na época, o dólar era igual ao real. Um pra um? Isso, eu tinha uma saveiro. Na época eu vendia, eu lembro até hoje, por 16 mil reais. Pô, 16 mil dólares, você faz a festa, velho. Porra! Aí eu fiz um, entre aspas, um planejamento, que eu comia todo dia no Burger King, que era um dólar. Essas porra, pra poder sobreviver sem trabalhar. Não queria entregar a pizza, essas porra que o nego fazia. Lavar prato. Bom, enfim, eu voltei de lá e eu tinha decidido... Ficou contemplando seis meses? Acho que uns seis meses, alguma coisa assim. E eu falei, porra, eu vou... Lá foi lá que eu comecei a surfar. E realizou o sonho, né? Realizou um sonho. Ir pra Califórnia, né? Sim. E aí eu fui até a rádio, chamei o Tatola. Grande Tatola. Chamei o Tatola. É isso, chamei o Tatola e falei... É apresentador do Encrenca. Falei, eu quero trabalhar aqui, não sei o que lá. E eu vou trabalhar de graça pra você. Pra você ver se... Porra, você mudou, hein? Sim. Trabalhou de graça? Começo de carreira. Bolinha, ganhar 500 reais em 90 e 96 era mais ou menos... Calma aí, Calma aí, Calma aí. Tá bom. Posso continuar? Pode. Pronto. Então agora... Não é o que eu procuraria de raciocínio. Você não lembra dessa caminhada? Tá bom, tudo bem. O Caraca eu não gostava. Eu nunca te falei isso, né? Mas é porque você fazia o papel de folgado carioca. É, no começo era isso, né? O certo era isso. Era as pessoas... Eu falava, puta, puta, cara, foda. Se você odiava é porque eu tava fazendo o meu trabalho legal. Você tava bem feito, né? Eu lembro de mim. Fala assim, vai lá, deixa os caras putos. Isso, ficava puto. Porque você ficava... É, que São Paulo é uma bosta. O que eu amava no Pânico é quando jogava Brasil e Argentina. A gente ligava. E a Argentina perdi e vocês ligavam pras outras... Mano, onde eu estivesse... Mas você é argentino, cara. Não sou argentino, porra nenhuma. Não vem, não. Depois vamos contar essa história de você e da Argentina. É, não é. Que você foi abandonado, você não pode falar que você era de São Isidro. Não tem porra nenhuma, não é assim em São Paulo. Não vem, não vem. Uma geladeira pra ela, pra ela tocar. Pra manter, sabe? Aquela puta puxação de saco. Por isso que eu não era um bom advogador. Era famoso jabá, né? Você tinha que puxar o saco, dar presente, caralho, na quadra. Então eu tinha que puxar o saco. Então às vezes eu ia pra um cara que eu não gostava, eu chegava pra minha chefe e falava, meu, eu não gosto daquele cara, eu não consigo muito ser puxação. Amigão, né? Ser amigão. Enfim, mas eu cuidava da MTV, que eu gostava pra caramba. Do programa da Hebe, que eu gostava. É, é show, puta que pariu. Não vou lembrar todos os programas. Eu acompanhava os caras, ia no programa do Jô, enfim. As coisas tá meio gagá. Cara, eu... Ou é costume você não lembrar mesmo? Eu já bebi muito bola na minha vida. Eu acho que eu tenho pouco neurônio. Puta que pariu. E acho que são os seus piores momentos, né, Bolinha? Puta vida. Como assim? Não, de bebê, depois eu vou contar uma. De bebê, a gente vai chegar lá, sim, sim. Quando o Bolinha bebe... Pelo amor de Deus. Não, eu não bebo mais. Eu cheguei... Eu parei no seu casamento. Pra você ver. A gente vai chegar lá. Na época, né, na época eu cheguei e falei, eu não saio nunca mais com você. Eu falei isso pra ele. Sim, a bola foi lá. Eu fui. Eu lembro até que a gente tava com a roupinha... Você tava bonitinha. Puta, me sujou inteiro. Não, mas você tava com a roupinha de cowboy, com uns puta filha. Ah, se velha, é. Maravilhoso. Era a marca boa do Bola. Pô, eu amava o Bola, porque ele era mal-humorado igual eu. Era a virada de... Era a show do Caetano Veloso, que eu quase me suicidei de ter que ver o show. Puta que pariu. Eu procurava vidro pra furar o meu ouvido. Eu imagino. Você largou o trabalho e foi tirar férias. Eu sempre largava as coisas e ia pra praia. Isso é bem louco, né? Sim, era um puta... Largava um emprego. Eu achei que tinha sido... Não agora que você era louco, né? Cara, o único emprego que eu não larguei foi o Pânico. Foi a única vez que eu fui mandado embora da minha vida foi o Pânico. O resto, tudo eu que enchi o saco e falei, ah, foda-se. Ah, o Carioca, pra você ver, no começo do Pânico, é... Meu, a gente era tão... Ele saía do AP e ia pra balada, quando ele comprou o Playstation 3, ou dois, sei lá, e eu não tinha grana pra comprar. Eu pedia pra ele, ele não vai lembrar, eu pedia pra ele... Posso ir no teu AP e ficar jogando enquanto você tá fora? Ele saía, sei lá, jogava. Você ia pra aquele AP do lado do aeroporto. Eu não esqueço disso até hoje. Quer dizer, eu já tinha esquecido, vocês que me lembraram. Mas eu lembro que o Carioca, na gravação, quem ia achar no YouTube, ele... Tá cheiro de cachorro, Paulo. E a gente no quarto... Porque esse aqui é o seguinte, ele dorme... A gente, uma vez, nunca me esquece. Nós vamos fazer um evento em Brasília. Não sei se você vai lembrar. Meu, ele não levanta. A gente tava saindo com a van pra ir pro aeroporto. Ele saiu de pijama e se trocou na van. A primeira vez que a gente saiu, nós sentamos num bar assim, ó. Eu falei, carinho, vamos sair pra conhecer mulher, pá. Que a gente precisa, cara. Nós estamos dois... Pra ver as meninas, né? Nós estamos avulso, bicho. Nós somos dois puta avulso, cara. Chorando pra caralho. Aí nós, pra caralho. Triste. Puta chorando. Triste pra caralho. Aí sentamos num boteco em Moema, cara. Nunca me esqueço. E tinha uma mulherada e a gente assim, ó. Dois zé cagão. Eu falei, carinhos, nós precisamos tomar alguma coisa, mano. Foi assim aí que vocês começaram a beber? Pra poder falar com as mulheres. Eu tomava coca e ele tomava guaraná. Eu falei, carinhos, nós vamos se fuder, mano. Não vamos chegar em ninguém. Eu falei, o que a gente pode tomar? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Caipirinha de saquê. Porque é docinha. A bebida é bem... Você não sente o gosto. É, bem fresca. Bem, né? Bem, bem... É. E aí eu falei, mas vamos tomar isso. Porque o meu resto, a gente não... Drinkability. É, a gente nem curtia o gosto. Sabe de tanto que... Ninguém curte o gosto de bebida. A gente bebe pra ficar bêbado. Aí eu puxo. Aí tomamos 17 caipirinhas. Não, eu apaguei. Antes dos energéticos, né? Antes dos energéticos, ninguém ficava de pé. Apaguei. Eu acordo, eu tô num sofá, assim. Eu acordei, eu falei, caralho... Sem a carteira, roubaram minha carteira. Eu falei, cadê minha carteira? A hora que eu olho pra baixo... Lembra que ele usava aquele chapéu do seu Madruga? Lembro, lembro. As puta boina horrorosa que ele usava. De marca, de marca. Isso. Bicho, a hora que eu olhei pra baixo, assim, tá o Carlinhos no chão, assim, ó. Burberry, eu lembro. Assim, com nove chicletes colados no capelo. Ele tinha cabelo? Tinha. Bom, cabelo igual o teu. Era ralinha, igual o teu, mas tinha. Eu fui, tinha um negócio do Globo, eu lembro, dessa casa até hoje. Eu lembro do Ozzy comer a porta, você falou, ó, que filho da porta na granja. Não, essa foi em Cotia, na granja. No Jardim Bonfilho, olha atrás do bombeiro. Eu fui te buscar pra ir lá, pra ir pra Santa Catarina, eu lembro. Eu lembro que você não deixava eu ir. É, não, era uma casa zoada. Eu falava, bando pra casa, a gente faz um churrasco. Não, na minha casa você não vai. Não, não, não. Não, era zoado. Eu tinha uma puta vergonha ali na casa dele. Era zoado, eu tinha infestação de rato. Você tinha o palhozinho, eu lembro, você parava na garaginha. Palho Wicked, é isso aí, então tá. Você já teve cada bosta, hein, meu? Eu lembro. É, o dinheiro que tinha, filho. Mas não era tão ruim a sua casa, vai. Tá bom, é que você não dormia, acordava com seis ratos em volta de você, mas tudo bem. Eu parei de beber daquele jeito, de ficar loucaço e causar... Completamente. No casamento do Carioca. Por causa do... Foi a última vez. Foi a última vez na minha vida. Você bateu nos caros. Não, calma, bateu nos caras. Eu fiz um monte de... Meu pai. Sim, eu dei um matalhão no seu pai. Cara, enforcou o seu Betinho. Ele deu um matalhão no meu pai no banheiro. Isso. Aí, ó. Aí, que mais? Eu quebrei... Puta que pariu. Eu quebrei uma porta do banheiro na cotovelada. Eu ficava... Não, eu lembro. Eu ficava... Eu tava ruim. Sim, eu ficava xingando. Os caras passavam e falavam, meu, vai alguém segurar o banheiro que ele tá quebrando tudo. Aí eu... Aí eu xingava todo mundo que passava, os caras que grampavam com a gente. Todo mundo. Aí o Carioca botou o Max de Castro pra cantar aqueles caras da MPB lá da... Não, foi a Groveria. Foi o Simoninha, Groveria, é. Mano, eu catava, jogava gelo. Puta bosta e jogava gelo na cabeça dos caras. Os caras... Quem é esse cara? Eu jogando gelo nos caras. No meu casamento, eu avisei a todo mundo, tá ligado? Eu lembro que você falou que a mulher que organizou o teu casamento... Eu tô numa lista negra que eu não entro em nenhum casamento que ela fizer. É verdade, pela empresa de segurança. Você deu um toque? Não, eu avisei. Eu falei, ó, tenho dois amigos, na verdade. São dois, assim, né? Quem que é o outro? Porra, o Uriço. Ah, tá, também. O alfinete é um demônio. Também. Também. Puta que pariu. É a mesma coisa. Aquele ali, aquele ali pra arrumar confusão bêbado... Eu fiz um delivery com ele que eu nunca... Eu quebrei o nariz, eu tomei o soco por causa dele. Isso eu lembro. Foi um aniversário meu. Pergunta imbecil. Ah, quer saber, ué. Como que eu... Se o Bola fosse uma mulher bonita... Se eu fosse uma mulher feia pra caralho. Se fosse uma mulher bonita, ia ser sensacional, porque a gente gosta praticamente das mesmas coisas. Verdade, verdade. É a mesma coisa que eu encontrar... O Carioca perguntou um dia pra mim, Bolinha, você nunca vai casar? Eu falei, Carioca, o dia que eu encontrar uma mulher que fale pouco, goste de Seinfeld, Heavy Metal, armas de fogo, e animais, pode ser que... E churrasco. É, mas é uma... Você nunca vai encontrar uma menina que curte Johnny Cash, Ramones, Slayer, entendeu? O CDC... Não sou isso.